Hello, segundo ano. How are you? Como vocês estão? Bom, galerinha, hoje nós vamos iniciar falando sobre o Chapter 8, o capítulo 8, que fala sobre Artificial Intelligence, inteligência artificial. Vocês já ouviram falar nesse termo? Bom, é um termo muito difundido, né? Na verdade, cada dia a mais a tecnologia aparece nas nossas vidas, né? Um exemplo muito claro disso é a questão da pandemia pela qual nós estamos passando. Nós, professores, tivemos que nos reinventar com relação a dar aulas através da tecnologia. E vocês, enquanto alunos, estão cada vez mais aprendendo como utilizar essa tecnologia para estudar, como que vocês podem utilizar a tecnologia para melhorar as informações que são chegadas até você. Então, hoje, nós vamos nos deparar com vários vocábulos um pouquinho diferentes relacionados à inteligência artificial e, consequentemente, eu vou estar explicando a nossa gramática. Vamos lá? Gente, com relação a Artificial Intelligence, eu separei aqui para vocês, do próprio livro, várias notícias que saíram relacionadas a esse tema. Eu vou ler algumas, depois eu peço para que vocês leiam mais cuidadosamente, uma por uma, e vejam se conseguem entender o que elas querem dizer, ok? Google DeepMind and UCLH collaborate on AI, que é a sigla para a inteligência artificial, Based Radiotherapy Treatment. Então, vocês vejam como a tecnologia, ela está, né, hoje ligada a várias áreas, inclusive na área da saúde, né, da medicina. Esse aqui é um caso de notícia que engloba, né, tecnologia and medicine e medicina. Outra aqui. E aí, obviamente, sempre vai haver pessoas, né, correntes, que vão ou gostar muito de alguma coisa, ou não vão gostar, né. Essa notícia em específico, ela já traz um pouquinho de polêmica, né, Ela meio que questiona se a questão da tecnologia, ela é de fato importante, né, Pra nós, isso é indiscutível, mas ela questiona até que ponto é bom a utilização da tecnologia, né. Com certeza vocês já ouviram falar que uma das maiores preocupações é que no futuro, Que parece que não está tão longe assim, as pessoas sejam colocadas, né, em segundo plano e os robôs acabem substituindo. Então, é algo muito polêmico que quem quiser pode aí estar estudando, né, uma coisa bastante interessante. Vamos pro próximo. Digital business, tá. Essa aqui, ó. What does artificial intelligence mean for the creative mind, né? O que que uma inteligência artificial, ela significa pra uma mente que é criativa? Outra. Com relação ao podcast, né. Big unknows, é como se fosse questionamentos que são desconhecidos, né, que a gente não tem muito bem a resposta ainda. What do you become of us? O que que nós nos tornaremos, né, o que que será de nós? Que é algo que é, né, uma grande preocupação. Seven ways that AI could be an OK, né. No caso aí, sete caminhos com relação à inteligência artificial. Amazon, né, que é aquela, aquela plataforma, aquele site. Ele planeja headphones, né, que são aqueles fones de ouvido, que conhecem quando alguém diz o seu nome. Então, vejam o quanto e o tanto de lugares diferentes que a tecnologia, ela pode estar inserida, né. Do you like technology? Você gosta de tecnologia? Se sim, você pode, e aí futuramente, estar estudando um pouquinho mais desse termo. E conseguindo explicar o que atualmente a gente não consegue, né. Ter todas as respostas pra esse uso de tecnologia. Ok? Eu separei pra vocês um textinho, tá? Todo esse material, galera, eu tirei do próprio livro de vocês. Então, pode ser que quando vocês vão fazer a tarefa, vocês falam, Nossa, mas eu já vi isso aqui. Tá? Esse texto foi tirado do capítulo 8. E eu vou ler com vocês pra ver o que vocês conseguem entender. Antes de eu começar o texto, eu friso mais uma vez, né, que vocês anotem todos os termos que vocês não sabem, né. Hoje em dia, e até por conta da pandemia, vocês vão estar um pouco mais autônomos na hora do estudo. Então, anotem os termos e posteriormente procurem, né, o que que eles significam. Ok? Something amazing has happened. We didn't quite see it coming, but it was, in retrospect, inevitable. The reemergence of artificial intelligence. Nearly everywhere we look today, we see intelligent systems talking to us, offering recommendations. Netflix and Amazon. Providing financial advice. And we see systems emerging to improve voice recognition, tá? Como vocês podem ver, esse texto em específico, né, ele inicia falando sobre vários aplicativos, vários sites, que utilizam, né, a questão bastante tecnológica. Mas uma coisa que chama a atenção é que ele cita o que que essa inteligência artificial, ela pode fazer, né, porque, na verdade, a tecnologia, principalmente depois, né, dos anos 2000 pra cá, ela tem sido cada vez mais difundida, né, você compra um celular hoje, daqui a duas semanas, já tem outro bem mais avançado, com várias outras aplicações. Mas o que é importante é que a inteligência artificial, ela é muito polêmica, porque ela diz exatamente que, logo, robôs vão estar substituindo nós humanos em fazer N atividades, né, todas praticamente atividades. E isso é bastante polêmicas, né, porque, imagina, a questão do mercado de trabalho, as pessoas, dependendo da área que atuam, elas vão ser descartadas, e eu acho que eu posso utilizar esse termo. Então, por isso que é tão polêmico, né, e aí, cada um, eu acho que tem a sua, é, a sua, a sua posição, né, com relação a se a inteligência é boa ou ruim, ok? Mas eu vou focar agora, quais foram os termos utilizados, né, o que que essa inteligência artificial, ela pode nos fornecer. Então, providing, né, ela começa a falar aqui, ó. Financial advice, né, ela pode fornecer conselhos financeiros, olha que legal. Intelligent systems talking to us, então, sistemas inteligentes que falam conosco, né, falam com a gente, por exemplo, hoje você liga pra, pra resolver alguma coisa de alguma operadora telefônica. Normalmente quem atende não são mais as pessoas do telemarketing, né, em último caso que você é passado pra falar com alguém, falar com uma das atendentes. Mas, se for necessário, né, você já consegue resolver o seu problema ali com a inteligência artificial, com uma robozinha que fica ali respondendo o que você quer, né. Além disso, tem aqui, né, improve voice recognition, sistemas que estão melhorando a questão do reconhecimento de voz. Image interpretation, interpretação de imagem, isso pra medicina é bastante interessante. Face recognition, reconhecimento da face, alguns celulares já vêm com essa questão de reconhecimento da face, né, ele desbloqueia dependendo pra o celular, né, pra quem tá olhando pro celular. E, and even driving cars, certo? E até mesmo, é, a questão de dirigir carros. Defining artificial intelligence, né, aqui no caso vai ser um textinho que vai dizer, vai definir o que é a inteligência artificial. The resurgence of AI causes a little bit of confusion. Então, foi um termo, né, que causou uma certa confusão, um pouco de confusão. Especially since so many companies and capabilities have exploded on the same. Principalmente quando várias companhias, né, começaram a utilizar esse termo e o termo ficou em evidência. Where do we start to make sense of it all? De onde que inicia essa questão da gente poder entender o que é, né? Let's start with definition. Vamos começar com uma definição. Artificial intelligence is a subfield of computer science aimed at development of computers capable of doing things that are normally done by people. Ou seja, ela vai ser aqui uma subcategoria, tá, de ciências da computação que objetiva, tem como objetivo, o desenvolvimento de computadores capazes de fazer coisas que normalmente são feitas por pessoas. Por isso que ela é tão polêmica. In particular, things associated with people acting intelligently, né, associado com pessoas que estão agindo inteligentemente, né, é programado mesmo para não fazer nenhuma bobeira, né, para ser o mais correto possível. Esse textinho em particular, ele tem um vocábulo, né, traduzido, um vocabulário que ajuda vocês na hora de interpretação, ok? Alguns textos não vêm, mas esse em específico tem o dicionário. Então, com relação à nossa gramática, nós vamos falar sobre conditionals, ok? Você conhece o que é uma condicional? Você sabe o que é uma condicional? Pessoal, como o próprio nome já diz, condicional é uma condição, tá? É algo que se eu fizer, vai me dar, vai ter alguma consequência. Ou se eu não fizer, a mesma coisa. Por exemplo, se você estudar, vai passar de ano. Normalmente, as pessoas que têm o hábito de estudar durante todo o ano letivo, elas têm mais possibilidade de conseguirem ter resultados bons, ter sucesso, não é isso? Então, o que é importante aqui, além de vocês entenderem o que é uma condicional, é vocês saberem montar as frases, tá? Eu vou ler aqui para vocês alguns exemplos, e eu quero que vocês prestem atenção em como que a frase é feita, certo? Certo? Primeiro exemplo está aqui, ó. If face recognition gets cheaper, it will be more used in security systems. Vocês conseguem traduzir essa frase? O que ela quer dizer é o seguinte, se o reconhecimento facial se tornar mais barato, será mais usado em sistemas de segurança. Certo, professor, eu entendi perfeitamente que é uma condicional. Mas como é que eu vou montar? Gente, primeiro de tudo é identificar qual é a palavra que exprime condição, que é o C. E como é que seria esse C em inglês? É a partícula if, tá? Ela aparece aqui, no caso, no primeiro exemplo, logo com a primeira palavrinha da frase. É o if, tá? Vocês percebem que essa frase em específico, ela inicia com o if, e depois vai ter uma vírgula que vai estar separando aí as orações, tá bom? Posteriormente, na segunda parte, que não tem if, a minha frase, ela vai ter o will, que é a partícula, né? Na verdade, é o verbo auxiliar que vai exprimir a questão do futuro. Toda vez que tiver o will na frase, significa que a frase está no futuro, ok? Então aqui, se o reconhecimento facial se tornar mais barato, será mais usado em sistemas de segurança. É algo que vai acontecer no futuro, ok? Na maioria das vezes, a ordem das orações, ela não é relevante. O que significa isso? Vocês podem tanto iniciar a frase com o if, como colocar o if no meio. A diferença é que, se porventura vocês colocarem o if no meio, o if vai estar fazendo a quebra das duas orações, e portanto eu não vou precisar utilizar a vírgula, como foi no primeiro exemplo, tá? Vamos ver o segundo. Face recognition will be more used in security systems. If it gets cheaper. É a mesma frase, só que invertida. Então, reconhecimento facial, reconhecimento facial será mais usado em sistemas de segurança, se se tornar mais barato. Deu pra entender? Então é importante que vocês entendam que existem dois, existem diversos tipos de condicionais, tá? Não são dois, são diversos tipos. E inicialmente a gente vai estudar dois deles, que são a zero condicional e a first condicional, tá? Zero conditional, first conditional. Zero condicional e primeira condicional. Qual é a diferença? Let's see, vamos ver? Galera, a zero condicional é o seguinte, você vai ter o if, que pode vir tanto no início, quanto no meio, mas tanto a primeira oração quanto a segunda, elas vão estar no future. Desculpa. Na zero condicional, vocês vão ter o if, que pode estar tanto na primeira parte, né? Iniciando a frase, quanto no meio da oração, pra quebrar, né? E ambas as orações, elas vão estar no present, no presente, tá? A zero condicional, ela vai ser utilizada pra expressar condições que são sempre verdadeiras. Exemplo. Se você aquecer a água até 100 graus, ela ferve. A stone sinks if you throw in the water. Uma pedra, ela quica, se você jogá-la na água. Ok? Percebam que ambos os verbos, heat, boils, sinks e throw, eles estão no present. Eles estão no presente. Então, essa vai ser a diferença da zero condicional pra first condicional. Tá, professora, já entendi a zero condicional. E como que é a first? A first é o seguinte, vocês também podem iniciar a frase ou com o if, ou colocando o if no meio. Mas é de suma importância que vocês lembrem-se de um detalhe. Se vocês colocarem a frase com o if no início, a parte que está com o if sempre vai ter o verbo no present, no presente. Consequentemente, a outra parte vai estar no future. Se vocês quisessem começar com o future, colocando o if no meio, a outra parte estaria no present. Então, lembra, zero condicional vai ser present, present, presente, presente. First condicional, eu inicio com o if, se eu iniciar com o if, o meu verbo na parte com o if vai ser no presente e a outra parte vai ser no futuro. Se eu iniciar com o futuro, o if vai ficar no meio fazendo o papel da vírgula, que é o se, e posteriormente vai vir o verbo no presente, no present. Tá? Ah, mas é muito fácil. É, não é tão difícil montar a frase uma vez que vocês entendem o processo, né? Ah, eu inicio com o if, eu botei o if no meio e etc. Eu vou ler os dois exemplos do first conditional e aí depois, vamos ver se vocês estão espertos com relação às regras para colocar os verbos no present, né? Que é o que é mais complicadinho. A first conditional, a primeira condicional, ela é usada para expressar uma certeza ou pelo menos uma forte probabilidade para o futuro. Enquanto a zero é para expressar condições que são sempre verdadeiras. Por exemplo, se a inteligência artificial se desenvolver mais, as pessoas acreditarão mais nela. People will be able to do a lot of things inside their cars if driverless cars become popular. as pessoas se tornarão mais hábeis a fazer várias coisas de dentro do carro se os carros que fazem a questão dirigem sozinhos e fazem outras coisas sozinhos eles se tornarem mais popular. Com relação aqui a essas duas frases. Mas o que eu quero que vocês entendam é a questão dos verbos, tá? Para colocar um verbo no futuro é muito fácil. Eu só coloco o will como foi visto aqui will na frente do verbo ou will not se for negativo e o meu verbo vai estar no futuro. A complicação ela começa com os verbos no present. Por quê? Normalmente a gramática do simple present ela é vista desde o início. ela começa a aparecer lá no fundamental no sétimo ano. Mas vocês têm uma grande dificuldade pela quantidade de regras que essa gramática tem, tá? Eu coloquei aqui um lembrete para que vocês na hora de fazerem os exercícios lembrem-se das conjugações, tá? Todo o tempo verbal ele vai se dividir em três modos afirmativo, negativo ou interrogativo. E com isso é importante que vocês se lembrem das regras de cada um deles. Então vamos lá. Para o afirmativo afirmativo para a maioria dos verbos quando os sujeitos forem terceira pessoa do singular ou seja he, she ou it é necessário que vocês acrescentem apenas s por exemplo o verbo correr run para he, she ou it vira runs beleza. Se os verbos terminarem em o z ss ch sh x eu acrescento es professora me dá um exemplo o verbo go termina com o para he, she ou it eu coloco es goals se terminar em y depois de consoante eu vou tirar o y e acrescentar yes o verbo estudar por exemplo é o verbo study termina com de y eu vou tirar o y e acrescentar yes vai virar studies yes e por último se a terminação foi em y depois de uma vogal vamos supor o verbo play que é o verbo brincar jogar para eu acrescentar para he, she ou it eu acrescento apenas o s vira plays isso para o modo afirmativo para o modo negativo gente eu vou utilizar o que nós chamamos de verbo auxiliar professor o que são verbos auxiliares são palavras são verbos que estão na frase para mostrar qual é o tempo verbal dessa frase no caso os verbos auxiliares do simple present do presente eles podem ser do ou does mas como aqui eu estou no negativo eu coloco not depois então pode ser ou do not don't abreviado ou does not ou doesn't é importante lembrar que do not ou don't vai ser para os sujeitos I you we e they e does not vai ser para he, she ou it certo? não existe a regra de s para o modo negativo então se eu digo assim she plays soccer ela joga futebol no afirmativo se eu quiser fazer essa mesma frase no negativo she doesn't play sem s soccer ok e por último o modo interrogativo que também vai precisar dos verbos auxiliares mas agora por sua vez eu não tenho note porque é interrogativo vai ser do ou does sempre iniciando a frase com os verbos auxiliares ok pessoal eu espero que vocês tenham entendido tá é muita regra então não se desesperem revisem o conteúdo eu me coloco aqui à disposição de vocês tá façam as tarefas referentes a esse capítulo artificial intelligence né inteligência artificial e eu estou disponível para que vocês me perguntem alguma dúvida se surgir tá bye bye